O número de casais divorciados diminuiu no primeiro ano da pandemia da Covid-19. De acordo com as estatísticas do Registro Civil, divulgadas em fevereiro pelo IBGE, o número de divórcios concedidos no ano de 2020 teve redução de 13% na comparação com 2019. Essa queda foi impulsionada pela diminuição de 17,5% nos divórcios judiciais. Para Clívia Breiner, gerente da pesquisa, o resultado foi diretamente impactado pela Covid-19. Essa queda que a gente observou de mais de 52 mil divórcios em 2020, quando comparado a 2019, pode ser explicada pelas dificuldades na coleta dos dados. A adoção das medidas de isolamento social pode ter atingido a produção de sentença dentro das varas. Segundo o IBGE, foram concedidos 331 mil divórcios no Brasil em 2020. A média de idade das mulheres no momento do divórcio era de 40 anos e dos homens 43 anos. Do Rio de Janeiro, Caio Belande. IBGE. Informação para a cidadania.